Você na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os perfis Ordena os anjos pra contigo mudar, ele abre as portas pra ninguém desechar Ele trabalha pra quem eu confia, caminha contigo, de noite onde dia Ele abre as suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito Louva, com muito louva É isso aí, a paz do Senhor e o povo abençoado Estamos aqui com o meu amigo Robson Martins e Eva Breitas Estamos aqui para falar do sexto Festival da Música Evangelica Que acontece no dia 9 de setembro No Centro Cultural Arte e Vida em Dois Vizinhos E hoje, para mim é um motivo de alegria estar aqui com o meu amigo Robson Martins E a cantora Hélia Freitas Então, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Paz do Senhor Hoje, a razão de nós estarmos aqui é para falarmos do estúdio Dom e Talentos Que está sendo o patrocinador oficial do nosso sexto Festival da Música Evangelica Patrocinando o primeiro lugar Vai ser a produção de uma música e a gravação do videoclipe Então, nós queremos falar aqui com o meu Robson Como que ele iniciou, né? Nesse projeto de estúdio, gravação O que que levou ele para esse ramo aí E hoje Deus está usando ele como um canal de bênção para nos abençoar Então, na verdade começou em 2002, né? Aproximadamente, quando o meu pai comprou um computador, né? Aquele computador que era no Show do Milhão Aí meu pai começou a gravar, né? Trabalhava e começou a gravar alguns cantores Tanto do meio bóspio como do secular E ali, muito criança, né? Eu comecei a achar aquilo legal E ter um certo interesse para aquilo Passado o tempo, na minha adolescência Meu pai começou a colocar eu nesse trabalho Para participar de gravações de backing vocal Onde nós fazíamos muitas vinhetas Mais destinadas à política na época Inclusive, a gente trabalhou com o Daniel Moura Com o Roberto Requião na época, né? Então, nesse momento Nesse primeiro momento, eu fazia bastante backing vocal Mais pra frente Meu pai colocou eu para fazer as gravações MIDI O pessoal que conheceu os estúdios mais antigamente Sabe muito bem do que é isso, né? Então, eu trabalhava mais com as informações MIDI Um tempo depois, já Eu comecei a trabalhar com o áudio junto com o MIDI Onde eu comecei a estudar tudo o que envolvia gravação Onde eu entrei mesmo Fiquei imerso na gravação, estudando Parava as noites e mais noites Passei minha adolescência Estudando tudo o que eu podia aprender na época E detalhe, não era como é hoje Você poder entrar na internet Acessar, tem aquele YouTube Que tem um acervo gigantesco de informação Então, era mais difícil Eu tinha que ir na Lan House Pegava um pouco de conhecimento Pagava a hora na Lan House Eu buscava um conhecimento Que esse conhecimento veio acarretar hoje pra mim Poder estar fazendo gravações Quando eu comecei a gravar Eu gravava mais o meio secular do que o gospel Aí eu comecei a trabalhar com pessoas do meio evangélico E as músicas, os louvores de quem cantavam Aquilo tocava em mim Então eu tava ali gravando um louvor Eu lembro que na época Eu ouvi o primeiro CD da Damaris Pra tirar as referências Eu ouvindo o CD da Damaris Sabor de Mel Eu lembro que o hino dela E também o do Apocalipse Aquilo eu tava gravando de tarde E me veio uma unção muito forte Eu não sabia o que era unção Mas me veio um sentimento muito forte Aquilo arrepiou meu corpo E eu chorei E aquilo foi transformando a minha vida Eu comecei a trabalhar mais com o público evangélico Fui desapegando totalmente do trabalho do meio secular E hoje eu tenho o propósito com Deus De trabalhar apenas com pessoas que têm compromisso com o evangelho Pessoas que têm compromisso com o louvor Que não venham gravar um trabalho, um CD Simplesmente pra gravar Pra fazer a gravação do CD Eu sempre procuro conversar com quem vai gravar Pra você colocar aquilo que realmente tá na sua essência Você vai louvar a Deus? O que te move pra louvar a Deus? Então é comum A Elia pode acompanhar Que as pessoas vêm gravar e elas acabam chorando E os últimos seis trabalhos que eu fiz recente Tudo desse ano pra cá, do início do ano pra cá As pessoas me mandam mensagem no meu WhatsApp chorando Eles ouvem chorando Então isso é algo que vai trazer pra você Que vai participar desse festival Essa soma desses resultados E essa forma diferente de pensar Então a gente tá aqui com esse propósito Em parceria com o meu xará, irmão Robson Da gente fazer algo impactante Não simplesmente uma gravação De um clipe ou de uma música Mas algo que vai transformar Que a partir desse clipe, dessa música Possa trazer um legado pro cantor Possa realmente transformar e despertar nessa pessoa O desejo de fazer a missão De fazer a obra, de participar de várias igrejas Através do louvor É isso aí É um testemunho lindo E creio que quando o irmão Robson iniciou Deus estava apenas capacitando ele Pra que, através do talento dele Muitas pessoas que louvam a Deus Possam ganhar almas E eu louvo a Deus, Robson Porque essas pessoas que levam o louvor Estão levando o louvor E cada alma que elas conquistam pra Deus Você tem parte nisso Amém E eu louvo a Deus Porque você contando aqui o testemunho Eu pude sentir já Uma comunhão E sentir a presença de Deus aqui Nas nossas lourdes Tá presente aqui Na porta da presença de Deus E é isso aí Você que vai se inscrever Que tá escrito Você que tá escrito no sexto Festival da Música Evangelica O propósito ideal Vá lá pra louvar a Deus Adore a Deus Não se preocupe Com o público Que vai estar te olhando Pense Em primeiro lugar Em agradar o coração de Deus A partir do momento Que você agradar o coração de Deus Todas as coisas Ele irá Preparar pra ti E a pessoa que Ganhar esse prêmio Robson Eu creio que Será da direção de Deus Amém Porque Tudo que nós fazemos É com propósito E nós oramos sempre Pra que Deus Venha direcionar Pra que a pessoa certa E a pessoa que necessita Ganhar esse prêmio Ganhe Amém E eu creio que Mais uma vez O nome do Senhor Vai ser glorificado Aproveitando Pra comentar Sobre o propósito Do festival Quando iniciamos o festival O propósito sempre foi Adorar e exaltar O nome do Senhor E sempre Todo ano Aquela luta Aquela batalha Pra gente conseguir Parceiros As pessoas que venham Abençoar Esse trabalho Eu mais uma vez Esse ano Posso glorificar O nome do Senhor O que Deus usou A vida desse casal Pra nos abençoar Nos concedendo Essa premiação Para o primeiro lugar E Tenho um testemunho De alguns anos atrás De uma edição do festival Que eu orei muito a Deus E foi um ano Que nós tivemos Muitas lutas Muita contrariedade E Deus mais uma vez Foi glorificado Naquele ano É Teve uma pessoa Que me ligou E eu só fiquei sabendo Do testemunho Dessa pessoa É Dois anos após O ocorrer É Eles se inscreveram E ele trouxe Esse pai Trouxe a filha dele Pra cantar E eles vieram Somente Com a gasolina Do carro Eles não tinham dinheiro Pra eles comerem E eles não tinham dinheiro Pra voltar E naquele ano Eu orei E pedi a Deus Deus A pessoa que mereça Que necessite ganhar Que seja abençoada Por essa premiação Naquele ano Era mil reais O primeiro lugar E Porém E Porém é Deus E beleza Aí Todo mundo se apresentou O primeiro lugar Ganhou por Cinco décimos De diferença O primeiro lugar O segundo lugar Ficou Com cinco décimos A menos E o segundo lugar Ganhou do terceiro lugar Por três décimos Ficou Muito pertinho Muito juntinho E algumas pessoas Pensaram Mas como que Que às vezes Acontecer isso Ficar tão perto E pessoas Que já Há tempo Estão cantando Não ficaram Nos primeiros lugares Pessoas que já cantam Que já louco Aí mais uma vez Eu glorifiquei a Deus Porque Deus Estava na direção Aí passando-se Dois anos O pai dessa menina Me procurou E contou o testemunho Ele falou Aquela noite Nós não tínhamos Dinheiro pra voltar Nós só tínhamos Dinheiro da gasolina Pra ir Nós abastecemos E chegamos lá A partir do momento Que ela cantou Que ela ganhou o primeiro lugar Nós podemos Se alimentar E voltar pra casa Porque Deus providenciou Aquela bênção Então Foi da vontade de Deus E eu creio que Esse ano Mais uma vez Deus vai entrar Com providência A pessoa que ganhar Vai ganhar Porque é da vontade de Deus Amém E eu creio que Esse trabalho Que vai ser feito Essa produção Dessa música Essa produção Desse videoclipe Muitas almas Vão ser impactadas Porque o nome do Senhor Vai ser glorificado Então aproveitando O desejo Que estamos aqui Com nossos amigos Robson Produtor musical O estúdio Dom e Talento E a nossa amiga Cantora Hélia Freitas Que está aqui Com a sua Alicia Né Os últimos dias E hoje Eles vão louvar Num trio Alicia E a Ellen Robson Vamos louvar E fazer um louvor Pra nós Amém Vale de dizer Que todo mundo Azer Escute Essa prova Logo vai ter fim Que todo mundo Azer Que todo mundo É Que todo mundo É Preparação A tua Vitória Chegar Basta Apenas você confiar E de coração se entregar Ao dono da salvação Jesus, claro que te guia na escuridão Ele está contigo, te estendendo a mão Trazendo a solução Olhe para o alto e siga Jesus, a tempestade lhe pode acalmar E mesmo que seu barco venha balançar Não vai naufragar Deus te guiará a um lugar seguro Pare de dizer que tudo não dá certo Escutir essa prova logo vai ter fim Mesmo que seja em meio a um dezembro Saiba que deseja a tua preparação Na tua vitória chegar Basta apenas você confiar E de coração se entregar Ao dono da salvação Jesus, claro que te guia na escuridão Ele está contigo, te estendendo a mão Trazendo a solução Olhe para o alto e siga Jesus, a tempestade lhe pode acalmar E mesmo que seu barco venha balançar Não vai naufragar Deus te guiará a um lugar seguro É isso aí pessoal Estamos aqui falando do sexto festival da música evangélica Com o Robson e a Hélia E assim, você que compartilhar esse vídeo Você vai estar concorrendo a esse lindo CD Com canções belíssimas Que levam ao nome do senhor Da cantora Hélia Freitas Curta, compartilhe Se inscreva no canal Dom e Talento Vai lá Clica lá em inscrever Clica no sininho para você receber as notificações Sempre vai ter vídeo novo no canal E também Nesse mesmo canal Vai ser divulgado O vídeo Da pessoa Que ficar em primeiro lugar Vai ficar no canal Para todo mundo assistir Para todo mundo curtir E acompanhar Tá bom? E também Além do CD Vai ganhar Esta linda camiseta Do sexto festival da música evangélica Com o nosso tema Que todo ser que respira Louve ao senhor Então O motivo De nós existir O motivo de nós estar aqui Com vida Com saúde É motivo de nós adorar a Deus Então Todos ser que respira louva ao senhor E você Curta e compartilha E Convida aí O pai, a mãe Convida o tio A tia Todo mundo E venha no dia 9 de setembro Juntamente conosco No centro cultural Arte e Vida Em dois vizinhos Para uma noite De louvor E exaltação Do nome do senhor Isso aí Amém Quero vocês Vocês Tchau 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 Tchau